A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe, sem estar controlado, tipo, na medida de 300, 250, 400, 500. Mas depois que eu fui percebendo que se você cuida, você pode ter uma vida melhor, isso a diabetes não é nada perto de qualquer outro problema que pode ter. Então, hoje em dia, isso pra mim, eu não tenho nenhum problema com isso. Tá pronto? Prontinho. Você sabe que é a minha primeira. Tô ansioso, hein? Ficou linda, bem delicada. Agora eu tô pronto. Sim, diabético. Vambora? 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 Legenda Adriana Zanotto